Na alvorada de uma manhã, não como as outras, em Jezreel, coração pulsante do reino do norte de Israel, o destino tecia seu drama mais sombrio. O cenário estava preparado para a queda de uma das figuras mais infames e enigmáticas da história bíblica, Jezabel. O dia prometia não apenas ser um marco na cronologia de Israel, mas um momento de catarse coletiva. Jezabel não era uma mera mortal aos olhos de seu povo. Ela era a tempestade personificada, cujos atos desafiaram o céu e moldaram o destino de nações. Filha da casa de Acabe, Jezabel não conheceu limites em sua devoção a Baal, o deus cujo nome ecoava pelos vales de Canaã e Fenícia, reverberando como um trovão ancestral. Baal, divindade de mil faces, senhor das chuvas e do trovejar, entrelaçou-se nas raízes da fé israelita durante os tempos dos juízes, crescendo em influência até tornar-se uma sombra sobre o trono de Acabe. Sob a sombra de Jezabel, Baalismo floresceu como uma flor venenosa. De cidade em cidade, de campo em campo, altares ergueram-se em louvor àquele que prometia chuvas e colheitas, vida e fertilidade. A terra sob seu jugo viu multiplicarem-se os cultos, cada um pintando Baal com as cores de suas esperanças e desejos. Mas nesse mosaico de fé, escondia-se uma verdade mais sombria. Jezabel, com coração de ferro e vontade de aço, não hesitou em derramar o sangue dos profetas do Senhor, manchando a terra com o martírio dos justos. Ela foi a mão que balançou o trono, levando Acabe e sua linhagem por um caminho de sombras, tornando-se sinônimo de corrupção e desolação. Uma maldição sobre a terra que tanto amava, uma tempestade que todos que prezavam a luz desejavam ver passar. Sua era foi marcada por três reinados, mas como toda tempestade, havia de encontrar seu fim. E naquele dia em Jezreel, o destino, como um rio que finalmente encontra seu caminho para o mar, estava prestes a reclamar Jezabel. Um dia gravado na memória de um povo, um dia de justiça, um dia em que o céu clamava e a terra aguardava em silêncio o fim de uma era. O dia em que Jezabel morreu. A saga de Jezabel não terminou nas sombrias muralhas de Jezreel. Ela encontrou um eco nos corredores do tempo, ressoando até a igreja de Teatira. Lá, uma figura sombria emergiu. Uma mulher que, por suas ações e influência, foi comparada à própria Jezabel, tornando-se uma sombra sobre a luz da verdade. No livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 20, é revelado. Mas eu tenho essa acusação contra você, que você tolere a mulher Jezabel, que se autodenomina profetiza, afirmando ser inspirada, e ela ensina e engana meus servos para que cometam atos de imoralidade sexual e comam alimentos sacrificados aos ídolos. Esta nova Jezabel, embora distinta em corpo, era idêntica em espírito e propósito. Seu ensinamento era um veneno disfarçado de néctar, seduzindo os fiéis a se desviarem de seu caminho e mancharem suas almas com idolatria e falsidade. A maldade dessa mulher, assim como a de sua predecessora, não conhecia limites. Ela foi instrumento de desvio, uma tempestade que ameaçava afogar a luz da verdade em ondas de engano e corrupção. Mas assim como Jezabel encontrou seu fim nas pedras de Jezreel, a falsa profetisa de Tiatira também enfrentaria um destino terrível. Seu fim serviria como um aviso, um símbolo poderoso da derrota final da idolatria e da perseguição aos seguidores da verdade. Em Apocalipse 17, versículos 5 e 6, uma visão ainda mais sombria se desdobra. E em sua testa estava escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas, falsas religiões, heresias e das abominações da terra. Eu vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, povo de Deus, e com o sangue das testemunhas de Jesus que foram martirizados. Quando a vi, fiquei surpreso. Este retrato vívido da corrupção e da queda serve como um lembrete do preço da maldade e da perseguição. E então, como se chamado pelo destino, surge a figura de Jeú, um general impelido não apenas pela força de seu exército, mas pelo julgamento divino. Jeú não era um homem comum. Ele era o instrumento do destino, escolhido para colocar um fim ao legado de Jezabel e de todos aqueles que, como ela, espalhavam a escuridão. Sua chegada não era apenas o fim de uma era, mas um prelúdio da justiça divina, um sinal de que mesmo nas sombras mais profundas, a luz da verdade prevaleceria. Nas profundezas de um drama que transcende o tempo, no cerne de uma trama que entrelaça poder, cobiça e injustiça, encontra-se o episódio que selou o destino de Jezabel. A história é antiga, mas suas lições são eternas, reverberando através dos séculos como um sino que soa em advertência. O palco dessa trágica narrativa é Jezreel, onde o desejo insaciável por mais terra colide com a integridade de um homem chamado Nabote. Nabote, um gisraelita, tinha mais do que um vinhedo. Ele possuía um legado, uma herança preciosa, que floresceu sob os cuidados de gerações. Sua vinha, situada nas sombras do palácio de Acabe, era mais do que terra. Era um símbolo de fidelidade e tradição. Quando o rei Acabe, movido por desejos de expansão, propôs a Nabote uma troca ou compensação, enfrentou uma recusa resoluta. Nabote, ancorado no respeito pelas tradições de seus antepassados, recusou-se a vender sua herança a qualquer preço. A recusa de Nabote inflamou o orgulho de Acabe, mergulhando o rei em um estado de melancolia e ira, a ponto de negar-se até mesmo o alimento. Foi nesse momento de vulnerabilidade que Jezabel interveio, personificando a manipulação e a maldade. Ao descobrir a causa da tristeza de seu marido, Jezabel viu uma oportunidade não apenas para satisfazer os desejos de Acabe, mas para exercer seu poder de uma maneira sombria e terrível. Com palavras que misturavam promessa e veneno, Jezabel disse a Acabe, Então Jezabel, sua mulher, lhe disse, Governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão, e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. 1 Reis 21, versículo 7 E assim, com uma determinação fria, Jezabel urdiu um plano que culminaria no assassinato de Nabote, uma ação que transcenderia o roubo de uma propriedade. Seria um ato que marcaria o início do fim para ela e sua linhagem. Jezabel, com uma astúcia que rivalizava apenas com sua maldade, traçou um plano nefasto para apagar Nabote e reivindicar sua vinha. Sua estratégia não conhecia limites éticos ou morais, manipulando a lei e a religião como ferramentas de sua ambição implacável. Disfarçando sua voz através de cartas forjadas sob o selo do rei Acabe, Jezabel mobilizou a liderança de Jezreel com uma ordem terrível. Ela chamou um dia de jejum, um ato sagrado, como o cenário para sua trama vil. Nabote, inocente e sem suspeitar do golpe que se aproximava, foi elevado a uma posição de honra apenas para ser mais facilmente derrubado pela calúnia. Na Assembleia, dois homens de caráter duvidoso foram estrategicamente posicionados para lançar acusações falsas contra Nabote, alegando que ele havia blasfemado contra Deus e o rei. Esse ato de acusação não era apenas uma mentira. Era uma sentença de morte. Levado para fora dos muros da cidade que deveria ser seu lar e refúgio, Nabote foi apedrejado até a morte, vítima de uma conspiração que abusou da lei e zombou da justiça. Jezabel, com uma frieza calculista, assegurou que sua trama fosse à prova de falhas, providenciando não uma, mas duas testemunhas falsas para condenar Nabote, numa perversão grotesca do devido processo. O dia de jejum, uma observância que deveria ser de humildade e reflexão perante Deus, foi profanado, transformado em um instrumento de execução e usurpação. A notícia da morte de Nabote chegou a Jezabel como uma música sombria. Ela rapidamente compartilhou com Acabe que a vinha agora estava desocupada, pronta para ser tomada. Acabe, cúmplice através de sua conivência e ação subsequente, apressou-se em tomar posse do que foi adquirido através de sangue inocente. Este ato, viu, não passou despercebido aos olhos da justiça divina. Deus, testemunha de todo pensamento e ação, pronunciou um julgamento severo contra Acabe e Jezabel, uma condenação que ecoaria como um aviso solene através das gerações. Elias emerge, pronto para confrontar Acabe com a severidade de suas ações. Foi em um momento carregado de simbolismo, enquanto Acabe percorria a vinha usurpada de Nabote, que o destino o alcançou na forma de Elias. O profeta, portador da palavra divina, apresentou a Acabe um espelho de suas ações nefastas. Você não assassinou um homem e confiscou sua propriedade? Isto é o que o Senhor diz. No lugar onde os cães lambiam o sangue de Nabote, cães vão lamber seu sangue. Sim, o seu. A profecia de Elias não parou por aí. Ele predisse uma ruína abrangente para a casa de Acabe, um fim tão trágico que nem mesmo os membros masculinos da família receberiam um enterro digno, destinados a serem devorados pelas feras. A justiça divina, implacável e definitiva, começou a se manifestar com a morte de Acabe em batalha, um prelúdio do destino que aguardava o restante de sua casa. Eliseu, sucessor de Elias e profeta por direito próprio, continuou a missão divina, ungindo Jeú como o novo rei de Israel. Jeú, com uma determinação feroz, já havia eliminado Jorão, filho de Jezabel, cumprindo a profecia ao lançar seu corpo nas terras de Nabote, conforme ordenado pelo Senhor. O ciclo de retribuição estava em pleno andamento com Jeú como seu executor. Jezabel, diante da iminente queda, enfrentou seu destino com uma mistura de desafio e resignação. Sabendo da morte de seu filho e da aproximação de Jeú, ela escolheu enfrentá-lo, não com súplicas ou arrependimento, mas com um desafio audacioso. Postando-se em uma janela na entrada do portão de Jezreel, Jezabel se preparou para seu último ato de desafio, uma tentativa de encarar a morte com a mesma ferocidade com que viveu sua vida. Jezabel optou por uma abordagem que desafiava não apenas a Jeú, mas ao próprio conceito de arrependimento e submissão diante do divino. Longe de buscar refúgio nas sombras ou expressar qualquer vestígio de terror diante da vingança divina que se aproximava, Jezabel escolheu a exposição, o desdém pela retirada, uma zombaria do medo que permeia os corações daqueles que se deparam com o julgamento final. Essa atitude reflete um coração que se endureceu contra Deus, de uma maneira sem precedentes, um lembrete pungente de que nenhum ser pode se voltar contra o Criador e esperar prosperar. A preparação de Jezabel para o confronto não foi marcada pela humildade ou pelo luto pela perda do filho, mas sim por um gesto de desafio. Ela adornou-se e pintou o rosto, buscando manter uma imagem de grandeza e majestade. Seu objetivo era intimidar Jeú, talvez na esperança vã de fazer com que ele hesitasse, perdesse prestígio e encerrasse sua missão. Este comportamento de Jezabel contrasta fortemente com o chamado a humildade expresso pelo Senhor, que preferia ver seu povo em luto, de cabeças raspadas e vestidos com panos de saco, símbolos de arrependimento e submissão. Isaías 22, versículos 12 e 13 ecoa essa mensagem, contrastando a chamada ao luto e humilhação com a escolha pela alegria e indulgência, uma manifestação de desafio diante da expectativa divina de arrependimento. A atitude de Jezabel diante do instrumento da vingança divina, sem tremor ou hesitação, serve como uma ilustração vívida de um coração impenitente diante da adversidade. Ela simboliza uma resistência que vai além da própria preservação, entrando no domínio do orgulho e da rebelião. Sua escolha de adornar-se, em vez de vestir luto, reflete uma confiança nas aparências externas e um desvio do caminho da humildade e do arrependimento que Deus ordena. Jezabel, com a iminência do seu destino aproximando-se rapidamente, optou por uma estratégia de desafio até o último momento, evocando o espectro de Zimri, uma figura histórica, cuja ascensão ao poder foi marcada por sangue e traição, apenas para encontrar um fim trágico em poucos dias. Sua referência a Zimri não era apenas um lembrete amargo da volatilidade do poder obtido por meios nefastos, mas também uma provocação direta a Jeú, sugerindo que o mesmo destino o aguardava. Essa tática de Jezabel revela um entendimento profundo da psicologia humana e da história política de Israel. Ao questionar se Zimri teve paz após assassinar seu mestre, Jezabel estava de fato insinuando que Jeú, ao seguir um caminho semelhante de usurpação e violência, não encontraria descanso ou legitimação em seu poder. Ela projetava uma confiança na inevitabilidade da queda de Jeú, acreditando que suas ações resultariam em sua própria ruína. Os reformadores e aqueles que enfrentam oposição por agirem de acordo com suas convicções, devem lembrar as palavras de Filipenses 1, versículo 28. E de forma alguma se assuste ou intimidado em qualquer coisa por seus oponentes, por tanta constância e destemor de sua parte, é um sinal claro, uma prova e um selo para eles de sua destruição iminente, mas um sinal claro para você de libertação e salvação, e isso também vem de Deus. Jezabel, ao citar Zimri, tentava dissuadir Jeú de prosseguir em seu empreendimento, esperando talvez incutir nele dúvida ou medo. Contudo, a situação de Jeú não era diretamente comparável à de Zimri. Jeú agia sob um mandato divino, ungido por Eliseu para cumprir o julgamento sobre a casa de Acabe, diferenciando-se fundamentalmente de Zimri, cujo poder foi obtido e perdido por meio da traição e da violência puramente humanas. Nesse confronto final, as palavras de Jezabel servem como um espelho de sua própria incompreensão da justiça divina e do papel que Jeú desempenhava como instrumento dessa justiça. A tentativa de Jezabel de traçar um paralelo entre Jeú e Zimri ignora uma distinção fundamental. Enquanto Zimri agia motivado por ambição pessoal e crueldade, Jeú cumpria um mandato divino, ungido por um profeta para executar a vontade do céu. Essa diferença crucial destaca a importância de discernir entre ações guiadas por desejos egoístas e aquelas ordenadas pela justiça divina. Ao nos depararmos com os julgamentos de Deus sobre figuras históricas, somos chamados a aprender com esses exemplos, evitando repetir os mesmos erros. Jeú, ao enfrentar Jezabel e sua provocação, não se deixa intimidar. Sua resposta é um apelo aos aliados, uma busca por aqueles que, como ele, estavam comprometidos com a causa divina de purificar a terra da idolatria e da corrupção. Quem está comigo? Ele grita, uma pergunta que ressoa através dos tempos. Quem está do lado do Senhor? Esta cena, capturada em 2ª Reis Reis 9, versículo 32, onde Jeú olha para cima e clama por apoio, revela a essência de sua missão. Uma convocação à ação, não apenas para punir os ímpios, mas também para reunir um movimento de reforma. Jeú está efetivamente erguendo um estandarte, convidando todos aqueles que valorizam a justiça a se juntarem a ele na tarefa divinamente ordenada de purificação. No momento em que o movimento de reforma atingiu seu ápice, Jeú se viu diante de um ponto de inflexão crítico, fazendo a pergunta decisiva. Quem está comigo? A traição dos camareiros de Jezabel escolhendo aliar-se a Jeú não foi apenas um ato de rebelião contra a sua senhora. Foi o reconhecimento de um poder maior em jogo, um sinal de que a maré da justiça estava prestes a virar. A reação deles, um olhar que carregava um misto de consentimento e convicção, sinalizava a Jeú que ele tinha o apoio necessário para executar o julgamento divino. A ordem de Jeú para que Jezabel fosse lançada para baixo, evocando a imagem de um apedrejamento simbólico ao ser jogada de um lugar elevado, não só cumpria a justiça divina, mas também espelhava o destino que ela mesma havia arquitetado para Nabote. O ato de violência contra ela, descrito em 2 Reis 9, versículo 33, não foi apenas uma execução física, foi uma condenação da crueldade e da manipulação que Jezabel personificava. O derramamento de sangue de Jezabel, espalhando-se pela parede e pelos cavalos que posteriormente apisotearam, não era apenas um detalhe gráfico da narrativa. Era um símbolo potente do fim da injustiça que ela havia perpetuado. A possibilidade de que os camareiros nutrissem uma aversão oculta por Jezabel sugere que sob a superfície da lealdade fervilhava um ressentimento por suas crueldades e injustiças. Seu fim, portanto, pode ter servido não apenas como um ato de justiça divina, mas também como uma catarse para aqueles que haviam sido oprimidos por sua mão. A cena final de Jezabel, pisoteada pelos cavalos e desonrada até na morte, ressoa como um eco sombrio do destino profetizado por Elias. Esse desfecho, culminando com os cães completando sua ruína conforme a profecia, serve como um testemunho poderoso contra o orgulho e a crueldade. A destruição de Jezabel não é apenas a queda de uma rainha, é um lembrete visceral de que a justiça, embora às vezes tarde, nunca falha em reivindicar sua dívida. Após a queda tumultuada de Jezabel, Jeú, agora no palácio, refletia sobre os eventos. Em um gesto que poderia ser interpretado como o último resquício de respeito pela dignidade real, ele ordena que os restos de Jezabel sejam enterrados, reconhecendo-a não apenas por seus atos, mas por sua linhagem. Veja agora esta mulher amaldiçoada e enterre-a, pois ela é filha de um rei, disse, conforme registrado em 2 Reis 9, versículo 34. Essa decisão sugere um momento de reflexão sobre a complexidade da figura de Jezabel. Apesar de sua maldade, ela possuía títulos de nobreza que normalmente comandariam respeito e honra na morte. No entanto, a narrativa toma um rumo que reafirma o poder das palavras proféticas e a inevitabilidade do destino divinamente ordenado. A intenção de Jeú de conceder a Jezabel um enterro digno é frustrada pela realização da profecia. Os cães haviam devorado seu corpo, deixando para trás apenas o crânio, os pés e as palmas das mãos, elementos simbólicos que marcavam o fim de sua identidade, tanto física quanto socialmente. Esse detalhe reitera a precisão das palavras proféticas. E os cães comerão Jezabel no território de Jezreel e não haverá ninguém para enterrá-la, 2 Reis 9, versículo 10. Este episódio serve como um lembrete sombrio de que perante os olhos da justiça divina, a posição social ou o poder terreno não oferecem proteção ou distinção. A filha de um rei é reduzida ao mesmo estado final que qualquer outra pessoa sob o julgamento de Deus. A voracidade dos cães, indiferente à dignidade de sua linhagem, simboliza a igualdade final de todos perante o destino e a justiça divinos. Ao ser informado que os cães haviam consumido o corpo de Jezabel, Jeú foi confrontado com a realização das profecias que haviam predito seu fim ignominioso. As palavras faladas em 1 Reis 21, versículo 23, que anunciavam que os cães comerão o corpo de Jezabel no distrito de Jezreel, servem como um lembrete de que, independentemente da posição ou poder que alguém possa ter em vida, todos estão sujeitos ao julgamento divino e às consequências de seus atos. A narrativa de Jezabel se torna uma ilustração vívida da verdade expressa em Eclesiastes, que contempla a futilidade da maldade e a memória fugaz dos ímpios. Enquanto Eclesiastes 8, versículo 10, reflete sobre como os ímpios, apesar de sua maldade, podem ser enterrados com honras e esquecidos. Eclesiastes 6, versículo 3, destaca o destino daqueles que, embora possam ter vivido longamente e gerado muitos filhos, não encontram satisfação em suas riquezas e não recebem um sepultamento digno. A ausência de um túmulo para Jezabel, que poderia servir como um memorial físico de sua existência, sublinha a ideia de que a verdadeira lembrança e legado de uma pessoa não residem em monumentos de pedra, mas na maneira como vivem suas vidas e no impacto de suas ações. Sua história, preservada apenas nos textos sagrados, torna-se um testemunho eterno, não de sua grandeza, mas de sua infâmia.